Opa, fala aí Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Exu, tô de volta com Motherboy 6, yes! Vamos continuar jogando aqui, fiquei um tempo sem postar vídeo, teve alguns problemas aqui no canal da Elite Clássicos, já tá tudo resolvido e eu tive que resolver algumas coisas minhas também, mas estamos aqui de volta, tudo certo! Vamos então para a próxima região, a próxima dungeon, eu já tenho todos os meus preparativos aqui, do jeito que eu quero, vamos lá, vamos lá, vou seguir aqui para a esquerda, a próxima área é uma área bem complicada, eu vou colocar aqui o medalhão na terceira porta, porta solar, vamos entrar aqui num mundo de gelo e tal, Tudo escorregadinho, beer, ah, olha só, vamos lá, pegar aqui o dinheirinho, não deixar passar nenhum para trás, dinheiro é muito importante, cuidado para não encostar naqueles... Eu não sei o nome disso, eu vou dizer que é um arbustro de gelo, né? Cuidado aqui, a gente vai ter que usar o pepe logo, né, para pular por cima, e como ele é pesado, eu não consigo caminhar, né, com ele nas mãos, eu só posso ficar parado agora, opa, caramba! Tá, tem que ficar esperto com esses carinha aqui, eles vêm correndo nervoso! Ah, ok, consegui pular de algum jeito! Passei por cima ali, não consegui pegar, nossa! Pois é, né, por poucos pixels eu não consegui pegar ali, caramba, calma aí, para de me jogar de um lado para o outro! Aí, ó, peguei, boa, cheguei o dinheirinho, que é uma reta, né, até um pouquinho sem graça... Mas é assim que funciona aqui, então... Fazer o quê? Ah, chegamos na pirâmide de gelo... Aqui a gente tem uma esfinge por aqui, a gente tem que interagir com a porta dela... Tem uma coisinha aqui, deixa eu pegar aqui... Opa, perdão, é uma lifedrop! Acha, pode me ouvir? É o espírito do sol! Eu não sei como, mas eu sou capaz de falar através dessa esfinge! Acha, salve-me, antes do pôr do sol! Se o tempo acabar, o sol sumirá para sempre! Por favor, entre por essa pirâmide o mais rápido que você puder! Está dividida em três partes! Atrás de três portas diferentes! Vou destrancá-las para você! A gimmick aqui... É que existem três dungeons de uma só, né? Cada uma com a sua etapa! Aqui a porta número dois, né? Eu tenho que procurar a número um que apareceu por aí em algum lugar... Aqui! E eu só tenho uma chance aí de... Como que eu posso dizer? De pegar tudo, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa que... Deixa eu ver se está capturando direitinho aqui que... Meio que... Sei lá... Apareceu uma coisa estranha aqui para mim! Ah, tudo bem! Tá certo! Bom, vamos ver... Tá, vamos seguir para a direita então! Ou esquerda! Ou esquerda! Ou sei lá! Tanto faz! Vou seguir para a esquerda! Essa... Essa pirâmide aqui... Ela é um labirinto! E ela é tão complexa! Você se perde facilmente nela! Porque, né? Muitas passagens parecidas! Que existe um mapa nessa... Nessa... É... Nessa área! É... Pois é! Só que... Eu tenho que pegar esse mapa primeiro! Tem uma porta ali! Deixa eu só ver com uma coisa! Aventure... B... A... A... Os sinais foram apagados! Ok! Isso aqui é uma senha! Eu preciso chegar perto da porta? Ok! Sequência vermelha! E apertar os botões correspondentes! B... Incorreto! É porque não é a... Não é a senha aqui! Se eu não me engano... É... Se eu não me engano... Era... B... A... A... Eu não tô... Não tô muito certo disso! Não! É isso mesmo! B... A... A... C! Eu tenho que pegar a senha lá... Do lado direito! Então eu não preciso fazer isso! Porque eu meio que já sei de cor! Ó! B... Não, não é? Não... A... É isso mesmo! A... 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 Bom, o que eu posso dizer em minha defesa? Já faz tempo que eu não joguei esse jogo, então eu tô meio enferrujado. Eu não lembro muito dessas sequências. Eu já joguei esse jogo algumas vezes. Foram menos vezes que eu gostaria de ter jogado. Confesso que quando chega nessa parte eu nunca me recordo totalmente do que... Tem que ser feito aqui. Deixa eu ver... Cifra veterano. A, B, C, B. A, B, C, B. É, tem essa porta aqui. Eu posso usar a B, C, B aqui e lá do outro lado. Eu vou tentar o... Daquele outro lado primeiro. É, eu sei. Eu vou voltar tudo. E se eu não me engano... É... Seria bom eu vir por aqui mesmo. Por esse lado. Primeiro. Pra pegar um item que só dá pra pegar agora. Senão eu vou ter que dar uma volta bem grande depois pra poder pegar. Então é melhor já me sacrificar aqui logo no começo. Vamos lá. B, A, C... Eita. Apertei errado aqui. Sem querer. É que eu tô usando o controle de Nintendo Switch. Aí fica complicado. A, B, C, B. Olha aqui. O controle de Nintendo Switch eu mapeei o botão A no Y, o B no B e o A pro C, né? Ou algo assim. Porque o controle de Mega Drive, ele tem três botões, né? A, B, C na horizontal. Mas o controle de Nintendo Switch tem... Y, né? B, A e X. Eu não tô usando o X aqui, nesse caso. O que é que? Lá pra cá. Aqui tem um tesouro. Aham. Estátua do cão. Por que eu falei assim? Meu pai que costuma falar assim. É... Peguei as manias do meu pai. Tá descendo aqui. Eu tenho um caminho aqui pra esquerda. Eu não sei se tem mais uma senha pra eu pegar. Eu sei que tem uma porta aqui. É... Eu não sei a senha dessa porta. Deve ser A, B, C, B, sei lá. Basta interagir com ela. Mas... Apertei o botão tarde demais, né? Se eu vim pra cá... O que é isso aqui? Vindo da esquerda. Ok. Isso depende. É uma armadilha. Aham. Espera aí. Deixa eu ver. Essa parte aqui... Vai me levar pra cima... Deixa eu ver. Se eu não me engano, se eu... Vem pra cá... Eu vou encontrar uma porta. Tá aqui em cima. E essa porta me leva pro lado direito. Lá do começo da dungeon. Vou pegar isso aqui. Ah. Tem até uma máquina de... Eu lembro dessa parte. Você lembra de uma porta que eu não entrei? Lá no primeiro andar da dungeon. Então... É a que vai me levar pra lá. Lá. Imagine que essa pirâmide... Ela tem duas camadas. Uma na frente e uma na trás. Eu tô na camada de trás. Então... A camada da... A gente chegou na camada da frente. Eu tô na camada de trás. Ok. Logo, logo vai fazer sentido quando eu pegar o mapa. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que é a gimmick de mapa. Dessa... Dessa dungeon. Você meio que tem que imaginar ela em 3D. Eu fico me perguntando. Como é que tá ela na... No remake. Deve tá mó legal. Deixa eu ver. Eu vou querer entrar nessa porta aqui. Pra voltar pra camada da frente. Seguência azul é... P... P... A... A... C... Ok. Back. É... Pois é. Algumas senhas nunca mudam. Eu tenho que ficar esperto. Porque eu lembro que... Tinha um chão falto aqui que eu caía. Eu não sei se aqui... E eu quero não cair nesse local. Não é o caso aqui. Ok. Achado a estátua da deusa. É... Eu tenho que pegar 5 estátuas, né? Eu vou precisar... De 5 estátuas. Então eu já tô pegando as mais próximas. Pra dar menos volta possível nessa dança. Então vocês podem seguir o caminho que eu tô... Fazendo aqui. Se vocês estão jogando a versão do Mega Drive. Eu não sei como é que tá um remake, hein pessoal. Eu nunca joguei... Um remake desse jogo. Tá, deixa eu ver o que tem pra cá mesmo. Vendo da esquerda. A armadilha. Ok. Vamos voltar... Vamos ir pra outra camada da... B.A.A.C. Ok. Volta pra essa camada aqui. E a gente pode... O que a gente vai fazer? E lá pra esquerda. A porta que tem lá na... Lá na esquerda. Ok. Eu tô meio que lembrando aos poucos daqui. Ah! O meu chapa, cê... Ah! Os egípcios aí. Egípcios... Ah, de gelo. Eles são baseados nele, né? Ok, vamos lá. Ahn... Peraí... Peraí. Sequência azul. P.A.A.C. Ok. Deixa eu ver... Porta na esquerda. Deixa eu ver aqui. Vendo da direita. Oh! Armadilha! Se eu continuar seguindo pra cá Então eu vou encontrar a descida Pra andar de baixo Eu tô, tipo No andar Segundo andar, de cima pra baixo, né Poxa, eu preciso do mapa O mapa ele tá por aqui em algum lugar Tá, é É demais Aqui, vamos lá Aqui tem Pachado, estátua de tartaruga Ah, e aqui deve ter o mapa Eu acho que deve ser o mapa aqui Ah, aqui achei o map Ok, o mapa é o seguinte Abri aqui Como vocês podem ver Existem dois lados aqui da dungeon, né É o que eu tava falando das camadas Imagina a pirâmide em 3D Camada A camada da frente, então A camada que eu cheguei na dungeon É a que tá piscando ali É onde eu tô agora nesse momento É a parte de cima E a parte de baixo é a outra camada A camada de trás É meio É estranho você parar pra pensar Mas quando eu chegar numa porta Acho que vai fazer mais sentido pra vocês Eu vou descer aqui O caminho da direita O caminho da esquerda Tanto faz, eu acho Qual caminho eu vou pegar Mas eu vou querer explorar todos os andares Eu tô no último andar No andar mais baixo Ó Deve haver uma passagem secreta aqui Uma porta Pra outra camada Vocês vão entender Assim que eu entrar na porta Aqui, aqui tá a porta Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Cifra aventureiro C-A-C-C-A-C Caramba C-A-C-A-C-A-C-A-C-A É, fazer C-A-C-A Sequências C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A Ah, eu não tenho a senda aqui Acho que a tradução não tá fazendo muito sentido Em relação a essa Essa Tá, vamos procurar o outro lado, então. Às vezes eu consigo uma erva nessa dungeon. Inimigos podem largar a erva. Ervas são itens de cura, né? Elas vão parar no seu inventário e você pode se curar com elas. Mas aqui só tá largando dinheiro. Deve ter outra senha por aqui. Vindo de cima... Ah, eu não consigo defender pra cima. Eu não tenho a senha pra lá. Aquela outra porta. Não lembro. Você conhece a luz. Deve ser... Caca, né? C, A, C, 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 A. Ok. Tá, aqui. Como vocês podem ver, eu tava lá naquela parte lá em cima. Na parte da frente. Agora eu tô na parte de trás lá embaixo. No último andar da parte de trás. Eu acho que dá pra entender agora, ó. Olha só. Eu vou entrar aqui de novo. C, A, C, 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 A. Ok. Vou mostrar pra vocês. Ó lá o editor. Entendeu? Então é como se fossem... Duas camadas. A parte da frente e a parte de trás da pirâmide. É bem confuso, né? Mas... Depois que você aprende, você pode seguir a melhor. Tá, aqui tem uma passagem secreta. Eles trabalham sozinhos. Caramba, que susto. Uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Eles trabalham sozinhos. E daí? O que isso tem a ver com a aventura aqui, né? É, tem algumas dicas soltas aqui. Se você for pegando todas elas. Você vai descobrir a... A ordem de como você deve encaixar as status. Nessa área aqui. No caso, se eu não me engano, é... Eu vou ter que até... Colocar aqui, a tartaruga aqui. Eu já vou colocar já. A tartaruga. Do cão. E a deusa ou o anjo, sei lá, coloca no último. Ok. Essa, você tem que colocar elas na ordem, né? Certo. Eu tô colocando elas já pra liberar espaço no meu inventário, pessoal. A sequência da luz é o oposto da sequência negra. Caca vai virar A, C, 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 A, C. Ah, eu não lembrava disso. Ok. Agora Aca. Será? Caca. Esse carinha aqui, ele tem escudo, né? Se você atacar meio na diagonal, assim, pulando, você consegue burlar o escudo dele. Ok. Meio que me lembra a Zelda 2. Gente, inimigos que eram assim, né? E se você sentir que tá difícil demais, você pode fugir pra cidade. Não tem problema, não. Se eu não me engano, as estátuas, elas não vão sair do lugar depois de você colocar elas no pedestal. Ah, e não some do seu inventário também. Ah! Ok. Inverso, né? Então vai ser A, C, C, C. Epa! A, C, C. Não. Não entendi. É o inverso. Ah! Nossa. Eu tenho que inverter não de trás pra frente, mas as letras em si. O que é C vira A, o que é A vira C. Olha só, eu nem me lembrava disso. Então... C é caca, né? C, A, C, 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 A vai virar A, C, A, 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 C. Ah, olha só, 300 de QI. Deixa eu ver se tem uma passagem aqui. Tem, sempre tem uma passagem secreta aqui. Um elixir? Um elixir? Drops de vida? Sim! Boa escolha Porque os drops de vida Se você não pegar eles aqui Agora você não pega nunca mais Esses, opa Ah, era isso que tava acontecendo É que eu tô fazendo download aqui nesse exato momento Aí eu tô Recebendo mais informações Que tá baixando Mas terminou de baixar aqui o que eu queria Tudo bem Então a gravação tá certa Ok, vamos ver Eu não posso pegar o elixir mais, mas não tem problema O mais importante pra mim Que quer pegar 100% É os life drops Tá, não é nessa Pirâmide que eu vou cair no buraco Então eu estou Tranquilo em relação a isso As vezes não dá muito certo Tem que ter um timing muito bom E aproximação, né? A gente tá bem próximo do inimigo Ok, ali foi onde eu descobri a senha, né? Aqui se inverte Certo Tem um tesouro Pra cá deve ter uma estátua aqui em algum lugar A coruja está à direita do cano Ok Estátua de coruja A tartaruga e a deusa estão à parte É, estamos mais distantes Sabendo dessa informação Por ordem de eliminação Você já sabe a resposta De como deve encaixar as estátua Aqui tem mais dicas, né? O pássaro está entre a deusa e a coruja E essa é a última estátua Pássaro Agora vamos descer E encaixar elas nos pedestais Se eu descer por aqui Eu caio lá Peguei todas as merdas Que bom Então, do lado do cachorro Fica a coruja E o pássaro Eu já peguei tudo que eu queria Nessa pirâmide Então eu posso entrar Vamos ter uma luta Contra um chefe Bom mini chefe Ataque e defesa Vamos lá Ah Esse machado aqui Não dá pra defender Caramba Ele tem um alcance brabo Eu tenho um elixir Eu tenho Ai Aí, boa Recupera toda a minha vida Ufa Pensei que eu ia morrer Bom Porta número 1 Feita O que acontece Agora eu tenho que ir pra porta número 2 Eu tenho que falar com as fins As fins, né E ela vai liberar a porta número 2 pra mim Mas Eu vou fazer isso só no próximo vídeo Pessoal A dança vai ficar cada vez mais complexa, né A segunda etapa Número 2 Ainda é mais difícil do que a primeira Então Vamos ver O que vai acontecer Bom Próximo sábado a gente se vê então Né Com essa bela série Então eu agradeço a todos que assistiram até aqui Meu canal vai tá aí na descrição Que é o canal GamesVSU, né Que agora mudou de nome, né Mas o ESU, o Brasil Games É GamesVSU E quem quiser dar uma olhada lá Eu agradeço Valeu Então Vou ficando por aqui E é isso aí, galera Até mais Tchau, tchau Fui Tchau